Seio, adoro meu seio. Aí, a cabeça, eu não lavo todo dia, né? Um dia sim, um dia não. Mas essa parte é abençoada. Pela cabeça. Primeiramente, além do chuveiro, eu já coloco a mão, água, né? Depois jogo, desce pela cabeça. Então, aí vai o corpo todo, né? Pelo pescoço. Porque, tipo assim, você chapa o cabelo, você não vai molhar o cabelo. Geralmente, se você ficar assim, vai cair restringo no cabelo. Então, geralmente, eu faço assim, ou então assim. Aí, depois, a gente vai para o resto do corpo. Aí, você dá uma saída do chuveiro, porque geralmente é chuveiro ligado. Não pode, né? Mas eu deixo. Aí, a gente sai do chuveiro, aí você passa, depois você vem de novo e faz o mesmo movimento. É doido, eu tenho que tomar banho toda hora. Eu tomo banho três vezes no dia. Até mais, se deixar. Eu vou falar sincero. Sou muito de banho, não. Mas tem que tomar, né, filha? Porque se arca, a gente respira, né? Muito forte, né? Principalmente fazendo calor, né? Tem que tomar banho duas, três vezes por dia. Depende, né? Fica nessa faixa. De duas, três vezes, se estiver fazendo frio, uma vez, né? Mas se calor... A média, a média, três vezes por dia. Não, eu gosto de tomar banho todo dia. Todo dia. Se não for de manhã, praticamente, quando eu acordo, depois que eu levo comigo no colégio, é meio-dia e de noite sempre umas 10, 11 horas. Porque no calor é melhor, né? Porque lá onde eu moro é a quente e a fria. Então, nós temos dois banheiros. Então, aí, nós tomamos banho no calor, no banheiro que não tem chuveiro. Tem a mangueira. Ai, é delícia, menina. Agora, quando está frio, né? Tem que tomar banho quente, né? Tem que tomar banho quente, né?